Algo só tem valor se tiver quem compre. Se não tiver quem compre, não vale nada. Mas Leandro, eu tenho uma receita aqui, caramba, isso aqui é pra bombar. Leandro, isso daqui, olha que produtasso que eu tenho. Quem é que quer comprar? Ninguém. Então teu produto e nada é a mesma coisa. O que é mais importante na tua empresa? Os empregados? Não, é o cliente. Ele é a razão da existência de tudo. E aí, Leandro, eu tenho um produto que é top. Tem alguém que queira comprar? Não, então teu produto não vale nada. A verdade é essa. É ou não é? Então, nessa terceira dica que eu tô dando pra você aqui... Leandro, e agora, como é que eu faço pra botar um produto no exterior? Procurar uma empresa que já tenha experiência, que já tenha sede no exterior, que já esteja trabalhando fazendo isso. Leandro, me dá uma dica de uma empresa aí. Anota aí, www.lioninternational.com.br Consulta lá o que que essa empresa tá fazendo pra você me dizer o que que você acha do serviço desses caras. E aí